Desde março do ano passado, o sistema de integração do transporte coletivo de Terezina está parado. O principal motivo é a pandemia, mas nós temos aí muitas linhas de ônibus que já voltaram a circular no modelo antigo, com o transporte passando pelos bairros e tendo destino no centro da cidade. E aí a gente fica, porque desde que nós mudamos de gestão, temos aí também muitas greves envolvendo o transporte coletivo e os terminais de integração como algo que não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, vamos atrás dessa resposta com a S-Trans, porque a Nájula Fernandes está ao vivo com o superintendente, tem mais informações para a gente. Oi, Nájula, bom dia. A possibilidade do Integra voltar a funcionar depois que a gente tiver mais tranquilidade aí com a pandemia? Oi, Nájula, bom dia a você, bom dia a todos. Como você bem destacou, algumas linhas estão funcionando sim, alguns corredores, principalmente em algumas avenidas que se destacam aqui em Terezina, mas a gente pode dizer que não está funcionando na sua integralidade. Sobre o seu questionamento e outros, eu vou fazer agora para o superintendente da S-Trans, o Cláudio Pessoa. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, queria que o senhor começasse explicando hoje de que forma o sistema está funcionando na capital. Bem, diante da pandemia, os terminais, como são conhecidos, as áreas de transbordo, elas estão fechadas. E a ideia desses terminais, teoricamente, seria de dar mais conforto para os usuários, segurança, bem como possibilitar o que a gente chama de integração tarifária, onde ele entraria no sistema pago e poderia, nos terminais de integração, fazer a mudança gratuita para um outro veículo para que ele pudesse chegar ao seu destino. O que que aconteceu? Na prática, esse sistema, ele não foi bem recebido, tanto pelos operadores do sistema, ou seja, as empresas que lidam com o transporte, que ganharam a licitação em 2014, bem como com os usuários. E nós temos estudos feitos nesse sentido que atestam aproximadamente 87% de rejeição. E o que fazer, então, diante disso aí? Nós estamos fazendo estudos, inclusive estudos de demanda, para que a gente possa aproveitar o máximo possível da estrutura do sistema que hoje existe. Nós sabemos que, via de regra, o transporte prioritário é o coletivo. Mas para que ele se desenvolva com segurança, com conforto e, principalmente, dando ao usuário o tempo para que ele possa chegar ao seu destino, é a criação dos corredores, né? Então, de certo, manteremos os corredores, buscaremos atender aos usuários que moram, residem em zonas periféricas da cidade. Para isso, nós estamos ainda trabalhando no sistema radial, que é aquele em que você pega o usuário do ponto de origem, numa área afastada do centro da cidade, e o traz ao centro. Nesse intento, a gente tem buscado estudos que atestam que vários fatores prejudicam esse sistema de alimentação, como era o proposto no Integra. Ou seja, superintendente, mudanças estão previstas, mas já tem uma data? Mudanças estão previstas. A data, ela vai se dar no momento em que a gente tiver o retorno do usuário ao sistema como um todo. Porque isso, de certa forma, vai interferir, inclusive, na quantidade de veículos e, consequentemente, no custo da tarifa. Então, não adianta você encher a cidade de ônibus se você não tem usuário para poder utilizar e, consequentemente, manter o equilíbrio financeiro do sistema. Então, até que isso retome a sua normalidade, nós vamos estar utilizando, através de estudos de demanda, a quantidade necessária para que os usuários possam ser atendidos, sem que haja prejuízo para os empresários. Ok, superintendente, muito obrigada pelas informações. Está aí, Nádia, a gente conversando com o Cláudio Pessoa, superintendente da S-Trans, que está garantindo que o sistema de integração vai, sim, passar por mudanças, mas é preciso a gente esperar ainda um tempo para ver como é que a pandemia do novo coronavírus se comporta ainda aqui no nosso estado. Nádia.